É o desafio. É o desafio. É o seu desafio, Thiago. É o seu desafio. Quer amarrar alguma coisa? Sim. Você vai pegar, Tom? Aham. É difícil. É mais uma coisa dessas, né? Ei, deixa eu pegar um só de para a câmera aqui agora. Sim, sim, sim. Sabia que o que eu te falei naquele dia, naquele primeiro dia, é reflexo disso? Você entendeu agora? A Marulia falou a mesma coisa que você falou. Você entendeu o que eu falei agora, naquele dia? Que é o reflexo disso? O que eu te falei naquele dia que eu cheguei, que eu achei, que eu estava pensando, eles não te conhecem. As pessoas só podem falar quando conhecem a gente. Eu entrei com a mesma impressão deles. P*** a cabeça dele. Ai.